Eu vou serrar um mate gordo de esperança Com a erva verde do verde do teu olhar Tomar um trago bem grau nudo e preparar tudo para te esperar E o meu rancho que era escuro de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar e te agradar Se tu voltar, guria Eu fiz promessa pro regrinho Eu fiz promessa pro negro do pastoreio Levei fumo e lama e um gole de canha Como oferenda Só para ele me ajudar, só pra ele me ajudar A encontrar o meio É um laço forte pra que eu te prenda E então sem mágoa posso até sentir o que virá depois Vou esquentar a água e feliz servir Um mate pra nós dois E então sem mágoa posso até sentir o que virá depois E o meu rancho que era escuro de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar e te agradar Se tu voltar, guria Eu fiz promessa pro regrinho Eu fiz promessa pro negro do pastoreio Levei fumo e rama e um gole de canha Como oferenda Só para ele me ajudar, só pra ele me ajudar A encontrar o meio É um laço forte pra que eu te prenda E então sem mágoa posso até sentir o que virá depois Vou esquentar a água e feliz servir Um mate pra nós dois Obrigado Obrigado Obrigado